Acionando a Natália Mendonça aqui no Balanço Geral, um homem jogando pedra em carros estacionados na cidade de Jardim. Será que é o mesmo que a gente já mostrou há algum tempo aqui? Olha aí, a Natália vai trazer detalhes desse caso, ele passa jogando pedras em carros e vários carros danificados. Não é isso, Natália? Boa tarde pra você. Oi, Eloares, boa tarde pra você, pra quem tá acompanhando a gente aqui no Balanço Geral. Pra ser bem exato, eu tô aqui na Avenida Dom Emanuel, tô aqui com o Paulo, que teve o carro acertado por essa pedra pela manhã. Ô, Paulo, que hora era mais ou menos a hora que você tava passando por aqui e esse surto? Uns oito minutos pra seis horas. Bem cedinho. Cedinho. Movimento tranquilo. Tranquilo, só tínhamos dois carros na minha frente, mais nada. A gente vai mostrar o carro do Paulo ali, como é que ficou a frente, né, do carro. A pedra atravessou, mas depois você não conseguiu nem achar essa pedra lá dentro. Como é que foi, hein? Você tava passando por aqui, você percebeu este homem, tentou frear, como é que foi a história? Eu vi que era um cara alto, magro, com uma roupa assim, escura. Só isso que eu vi, que eu ia pancada e parei lá na frente, que não tinha ninguém aqui pra ver nada. No primeiro momento, você achou até que ele fosse atravessar. É, eu pensei que ele iria atravessar, mas na minha velocidade do carro, fui passando por ele, jogou essa pedra, pedra ou ferro, não sei o que que é. Você não conseguiu achar esse objeto? Achei o objeto, eu não achei. Aí você continuou andando mais um pouquinho, ali na frente fica aquele pessoal? Logo na frente, que eu não sabia o que que tava acontecendo. De longe eu olhei pra trás, vi ele em pé lá, beirando a estrada, beirando a pista lá, beirando uma faixa branca que tem aí. Aí limpei os vidros que tava tudo no meu rosto, não tava enxergando nada, o corpo todo cheio de vidro. Aí olhei pra trás, não vi ele mais, fui pra esquina ali, conversei com um rapaz que vende um lanchinho ali, ele falou que sempre vê um cara aqui que eu acho que tem problema na cabeça. Aí, mas... Pelo que você viu, tava vestido normal, não tava descalço? Porque o pessoal fala que fica um rapaz descalço aqui. Não dava pra ver, que eu tava andando, não dava, eu tava dentro do carro e ele tava na beirada lá. Você não voltou? Eu não voltei, porque eu não ia voltar, eu não sabia quem que era o cara, se ele tava armado, o que que tinha, o que ele queria, não ia voltar. O Paulo faz esse trajeto, Oloares, porque ele trabalha lá na região da 44, ele tem uma loja lá, então ele precisa passar por aqui todos os dias, nunca enfrentou um susto como esse. Lá dentro do carro tá cheio de estilhaço, né, que são os restantes do vidro que acabou quebrando. Você, por sorte, não se machucou, mas se tivesse alguém no banco do passageiro... Tinha, ela é machucado e muito, né? A galera vem todos os dias, hoje, se foi por Deus, ela não veio. É, situação que a gente não consegue explicar, mas fica o alerta pra quem costuma passar aqui pela Avenida Dom Emanuel, pelo setor Cidade Jardim, pra tomar cuidado, principalmente durante a manhã, que é um período mais tranquilo. Então, ficar atento, realmente, se perceber alguém com uma pedra na mão, não dá pra afirmar, Oloares, que seria a mesma pessoa que nós já mostramos aqui. Mas todo cuidado nesse tipo de situação acaba sendo pouco. É, porque nós já mostramos aqui, você lembra um que nós mostramos próximo à Santa Casa de Goiânia, que jogava pedra nos carros, teve aquela questão da polícia atirar nas pernas. Depois, ele foi abordado de novo, fazendo a mesma coisa e a polícia acabou acertando bala de borracha nele. Ou seja, seria o mesmo ou tem outras pessoas ali também? Então, fica aí o questionamento e um pedido pras autoridades ajudar a encontrar e retirar essa pessoa de circulação antes que faça um mal ainda maior e agora contra pessoas. Obrigado, viu, Natália? Obrigado aí pela informação.